Alô, Barbiguel! Alô, você cantou! Vamos embora pro Forra do Sítio! Solteiros ao vivo! Volume 3! Vai, 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 vai! Solteiros ao vivo do Forra do Sítio, é show! Como é que é? Mas olha, você só quis tirar onda, machucou meu coração Me julgava ocupado quando eu tinha razão Vai ver, vai, 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 Você não vai me enganar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Ah, povo, você não vai chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou Você só quis tirar onda, machucou meu coração Me julgava o culpado quando eu tinha razão Vai ver, vai ver, vai ver Vai ver como é bom sofrer, chora, mora Na solidão, se sentir um cão sem dono no meio da multidão Vai ver, vai ver, vai ver Vai ser tu que dá subindo a quem quis nos separar Tu que dá subindo a quem quis nos separar O que meus olhos viram, você não vai me enganar Tu está subindo no prato que comeu Tu está subindo no prato que comeu E o teu amor que eu quis nunca me pertenceu Mas eu me dei valor e foi você que me perdeu Ah, amor, você não vai me enganar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Ah, povo, você não vai chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar É só terões Olha você só que estira a onda, machucou meu coração Me julgava o culpado quando eu tinha razão Vai ver, vai ver, vai ver Vai ver como é bolso, fechou na mora Na solidão, se sentir um cão sem dono no meio da multidão Vai ver, vai ver, vai ver Tu que dá subindo a quem quis nos separar Tu que dá subindo a quem quis nos separar O que meus olhos viram, você não vai me enganar, hein? Tu está subindo no prato que comeu Tu está subindo no prato que comeu E o teu amor que eu quis nunca me pertenceu Mas eu evitei valor e foi você que me perdeu Ah, amor, você não vai me enganar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Ah, amor, por você não vou chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Ah, amor, você não vai me enganar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Ah, amor, por você não vou chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Vai, vai, vai Uh, uh Uh